Este local parece uma represa, mas de água de esgoto. Os moradores do bairro São Jorge não aguentam mais conviver com essa situação. Essa quantidade d'água está acumulada aqui justamente por conta deste problema. Tem refluxo de esgoto no cruzamento da Chapada dos Guimarães com a Geralda Francisca Borges. Além do refluxo na tampa de metal, também tem refluxo no asfalto. E aqui tem muitas fezes e muito lixo, além do mau cheiro. E além disso, tem provocado problema de saúde nos moradores. Eu vou conversar com a dona Vilma, que inclusive já pediu providência sobre esse problema. Só que até agora a situação permanece dessa forma, né dona Vilma? Isso mesmo. É dessa forma que fica. A gente liga no 0800, eles vêm, fazem a manutenção do esgoto. Logo após que eles se retiram daqui, o esgoto volta a retornar. Inclusive, prejudicou a minha casa. Eu não consigo vender a minha casa. Eu não consigo... Eu faço um tratamento que eu tive um câncer. Então, assim, às vezes a gente fica sem conseguir respirar dentro de casa, sem conseguir comer. Tenho meu netinho de um ano e quatro meses, que direto com pneumonia e falta de ar. Então, assim, é muito difícil, é complicado. Já coloquei uma válvula de retenção na calçada da minha casa, porque a água retorna para dentro do meu banheiro, para dentro da minha cozinha. E é desse jeito. Qual foi a última vez que uma equipe do DEMAIS esteve aqui para olhar esse problema aqui? Foi semana passada. Foi na semana passada que eles vieram. Não me lembro o dia da semana. Eles vieram duas vezes na semana passada, fez a manutenção, mas logo após retorna de novo e sempre a gente liga, sempre a gente está pedindo socorro mesmo. A situação aqui não é boa. Não é.